Salve e salve amantes da língua portuguesa, aqui quem fala é o professor Marcelo Ribeira e eu tenho mais uma dica para você, agora, acerca das conjunções adverbiais finais. Veja o seguinte exemplo, a fim de ser aprovado, estudo. Note que existe aqui essa conjunção a fim de, que indica uma ideia de finalidade. Cuidado, não confunda com a fim, a expressão unida, tranquilo? Note, esta expressão a fim de pode ser substituída por ou com a finalidade de ou ainda com para, para ser aprovado, estudo. Ambas denotando a ideia de finalidade. Lembrando sempre, a substituição por com a finalidade de e para não causa prejuízo sintático, nem, muito menos, prejuízo semântico à sentença original. Para mais dicas como essa, é só curtir a nossa página e compartilhar com seus colegas as respostas aqui denotadas. Forte abraço no coração, valeu! Forte abraço no coração, valeu! Forte abraço no coração, valeu! Forte abraço no coração, valeu!